Caio, eu sou admirador da capacidade intelectual que Deus te deu. Parabéns pelo trabalho, que já ajudaram muita gente. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o processo do povo judeu e seus descendentes... Os processos de que, Eduardo? O sucesso do povo judeu, perdão, que eu gaguejei aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o sucesso do povo judeu e seus descendentes traduzido em conquistas humanas. Eu já falei sobre isso mais ou menos um milhão de vezes. Ele fala de Spinoza, Marx, Freud, isso aqui, tá, tá, tá. Aí ele pergunta assim, como você explica essa benção mental? Coincidência ou tem a ver com algum propósito divino? Sabendo que a igreja é o novo Israel, teria Deus algum favorecimento especial para os descendentes sanguíneos de Abraão até os dias de hoje? Pois é, eu não sei se eu respondo, eu se eu mando você ler. Com toda alegria pela sua introdução lisonjeira, carinhosa para comigo. Mas eu já falei tanto disso, que eu já não aguento mais, eu estou meio de saco cheio. Agora, número um começa com uma tal de uma benção, né? Quando não havia nada, eu te abençoarei. Gênesis 12, você crê naquilo? Eu te abençoarei, farei de ti uma aglominação, tu serás uma benção para todas as famílias da Terra. Você consegue crer a partir daí? Agora, essa é a premissa. E foi em torno dessa promessa, dessa premissa, que esse povo se manteve uno, unísono e autopreservado durante 4 mil anos. Como nenhum outro povo na Terra. Porque os chineses têm 4 mil, 5 mil anos de existência. Mas eles não viveram o que Israel viveu. Eles se alienaram tanto do mundo que construíram um muro para ninguém passar para lá. Israel não foi assim. Os egípcios duraram 3 mil e 500 anos, as dinastias egípcias, 4 mil anos quase. Começaram antes de Israel e antes de Israel existir, eles estavam lá e cresceram. Pelo menos 3 mil anos em sequência. Eles foram... Eles acabaram com Cleópatra. Os romanos destruíram o que era o Império Egípcio Romano, ou o Império Romano Egipcificado, ou o que tinha sido a extensão do Império de Alexandre o Grande no seu braço pitolomaico lá no Egito. Aquilo ali durou um período e acabou com os romanos. A terra chamada Egito está lá, mas não tem um egípcio original naquela terra. Os etíopes, por exemplo, eles estão lá há 4 mil anos. Viveram coisas parecidas com o que Israel viveu. Mas não exatamente as mesmas coisas e nem do mesmo modo. E nem tiveram o registro dessa manifestação de um lado da história deles em sequência cronológica e do que eles interpretaram como soberania de Deus. A interpretação sempre é a posteriori. Vai-se vivendo sem saber o que é. Olha-se para trás e se vê o que se desenhou e se diz. Uau! Por quê? Porque eles todos se reuniram em torno daquela promessa. Anos após anos, séculos e milênios. Depois, por outro lado, nenhum outro povo sobreviveu a tantos exílios. Quando um povo, um grupo, não se extingue no exílio, ele se fortalece. Eles foram exilados no Egito. 430 anos, quase um Brasil de história no Egito. Aprendendo com a melhor cultura, no Vale do Silício dos egípcios. Nas startups egipcianas. Estavam fazendo, ajudaram a fazer pirâmides, aprenderam cálculos, a geometria mais sofisticada. Estudavam tudo o que os deuses egípcios diziam, o que os magos ensinavam. Eles se aculturaram em todos os lugares. Depois saíram com Moisés. Tomaram a terra de Canaã e também conviveram com povos com culturas diferentes. Aprenderam agricultura com os que cultuavam Baal, que eram bons de agricultura. Porque Baal era Deus da agricultura e da fertilidade. Então toda a dedicação daquela cultura era para entender a engenharia genética da produção daquilo tudo. Os judeus, ó, engoliram e ficaram. Depois, exílio entre os babilônios. Aprenderam tudo com os babilônios, porque Nabucodonosor os botou para serem treinados, para fazerem absorção de cultura, inteligência e ciência, Babilônia. Caldeia. Depois, dos medos e dos persas. Foram absorvendo tudo isso. Você vê o livro de Daniel, que abre um espectro enorme de uma produção, de um tempo de uma produção científica extraordinária. Eu não tenho tempo aqui para fazer a correlação. Quando eles voltam para a terra deles, depois do édito de Ciro, eles caem o quê? Nas mãos dos gregos, que era o povo mais desenvolvido na filosofia, no pensamento. Os caras estavam já discutindo, 300 anos de Cristo, a existência do átomo. Tales, lá de Éfeso, de Mileto, tinha certeza absoluta que o universo era feito de partículas invisíveis. O demócrito, né? Todo mundo. O verbo, essa ideia de um verbo como razão original, já estava presente entre eles. E os judeus foram viver sob a gestão dessas alternâncias de poder do mundo grego, ora com os pitolomeus do sul, ora com os celestas ao norte. Aí vieram os romanos, os maiores militares, os maiores construtores, os maiores engenheiros, os mais pragmáticos da história até então. Os meus consultos. Era um cara, era o pessoal que fazia tudo móvel. Tudo deles era móvel, era transportável, 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 transportável. E os judeus aprenderam tudo aquilo. Aprenderam arquitetura. Durante o período romano, os judeus ergueram alguns dos monumentos mais celebrados da terra. Como o templo em Jerusalém, que depois de derrubado, gerou dinheiro suficiente para que os romanos construíssem todo o Coliseu. Cesareia Marítima, que era considerada uma das maravilhas, foi um dos maiores portos da antiguidade. Aprenderam desse monte de coisas e evoluíram em todas essas áreas. Aí foram levados cativos para uma dispersão que durou quase dois mil anos, meu amigo. Entre todos os povos da terra aprendendo filosofia, aprendendo ciência, aprendendo artes, aprendendo matemáticas e a evolução de tudo que evoluiu no planeta. Eles estavam lá. Agora, a diferença é que qualquer outro povo, se fosse o povo brasileiro, da segunda geração, ninguém sabia mais quem era quem. Nós não somos nada, a gente não tem identidade. Eles têm. E aonde está fincada a identidade deles? Aquela promessa feita a Abraão. Então, a história deles explica. A promessa explica a história. E a história é explicada pelo fervor da promessa, do vínculo com a promessa. E na certeza de que a única coisa que poderia salvá-los na terra, seria aquela unidade em torno daquela identidade. Isso ninguém tem na terra. Por isso, eles são absolutamente incomparáveis. Ali tudo é acumulado. Não tem nada sendo perdido. Estanque, né, cara? Não. É uma continuidade, é uma cronologia. São quatro mil anos de desenvolvimento. Infelizmente, é só o que eu vou dizer agora. Agora, entra aí no meu portal e escreve a inteligência dos judeus. Pergunta ao Robocaio. Pergunta aí. De onde vem a inteligência dos judeus? Tem alguma, achou alguma resposta aí? Porque em Abraão você vai achar. Onze. Qual ele? Onde é que ele está? Onze. Sobe. A inteligência dos judeus. Agora, se você perguntar aí também. O quê? A descendência de Abraão. A descendência de Abraão. Ou se escrever judeus e ciência. Ciência e judeus. Ciência e tecnologia. Olha, só nos últimos... Desde o início do ano, essa deve ser a quarta vez que eu respondo a mesma pergunta. 27. Ciência e judeus. A descendência de Abraão tem 40. A descendência de Abraão. Vai aí, meu filho. Faz tua parte agora, tá bom? Ciência e judeu no singular deu 19. Uhum. Tá? Tá bom. Tem até um primeiro texto aqui. Henry Ford e os protocolos dos sábios de Sião. Uhum. Olha a loucura. Tá tudo lá no robô, né? Tá tudo lá no robô, Caio. Beleza. Tá tudo lá no robô, né?